Olá, psicos! Ainda estamos naquele desafio. Pois é, tentar alcançar mais um ginásio. É bem mais difícil do que parece. E sabe aquela partezinha da qual aparece o cientista e a gente tem que conversar com ele, etc? Não sabe? Tudo bem, eu te mostro. É exatamente uma parte dessa aqui, que ele chega pra você, pergunta o número de Pokémon que você tem. E aí, se você tiver um número específico, você consegue o item dele. Eu admito que eu tava capturando um número alto de Pokémon pra quando isso aconteceu, sempre dizer sim e aí dá certo. Dessa vez eu consegui, mas na maioria das vezes eles pedem 50, pedem 100, etc. Então, vou ter que passar um tempo fazendo isso. Talvez não hoje, mas amanhã. Amanhã já estaremos com um número interesse ou, 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 suor de dense. Hum, meu amigo, meu amigo, é bom manter isso em mente. Agora, vamos avançar, que se eu não me engano no episódio passado eu não consegui pegar insignia nenhuma. Porém, hoje, hoje é o grande dia. Hoje acontecerá. E eu vi que vocês me perguntaram como foi que eu consegui aquele Shiny Charm. E no caso, ele não tem a função de aumentar a porcentagem de você conseguir o seu Pokémon Shiny. Ele simplesmente, quando você usa, seu próximo Pokémon será Shiny. Aqui, Shiny Charm aqui. Eu vou salvar o jogo que o dinheiro aqui nesse jogo é muito importante. Então, vamos pegar aqui um Shiny Charm. Beleza, vocês viram que é aqui no mercado de Celado, ou Celadon. Pegou? Pode usar, já pode usar. O próximo Pokémon, independente do Pokémon que aparecer, será Shiny. Independente, independente. Não tem desenrolo. Vai ser Shiny, ó. Viu? Miami Jr. Shiny. Exato, cara. É assim que você faz. Espero muito ter saciado a sua dúvida. Agora, vamos passar pelos motoqueiros, dar uma surra neles. E eu tô quase pegando um Eevee Shine, cara. Não tô zoando. Tô quase pegando um Eevee Shine pra termos um Vaporeon Shine. A animação do Hurricane aqui é bem diferente. Dá uma olhada aí. É uma mistura de Twister com X-Streme Speed. Enfim, essa é a animação, cara. Meio nada a ver? Sim, eu falar isso do nada? Sim, é meio nada a ver. Mas é interessante. Qualquer novidadezinha assim, eu acho bem interessante e falo. Sabe como é que eu sou, né? E quanto ao moveset dos nossos Pokémon, não estão dos melhores. Isso eu tenho que admitir. Não estão dos melhores. Tão bem avacalhadinho, tão bem zoado. Mas por que que eu mantenho zoado? Porque não é necessário você deixar eles daquele jeito competitivo, boladão, brabo pra caraca. Não é nada necessário. É simples. É um jogo que tá tranquilo. Esse jogo aqui, pelo menos pelo que eu entendi, a dificuldade que eu coloquei, ela é pra ser semelhante à dificuldade Vanilla. Tio P-Cycle, o que é Vanilla? É simplesmente um modo normal do jogo. Sem mod, com mod eu quero dizer modificação. Sem modificação, sem nada. É só um normal. Você tá jogando normal, normal, normal. Como se você estivesse jogando FireRed. Nossa, esse praxe aí tá bem diferente. É como se você estivesse jogando FireRed normal. É como se você estivesse jogando Emerald normal, etc. Isso aí é bem Vanilla, bem Vanilla. Então, você não precisa se preocupar. Basta você jogar. Não precisa montar estratégia. Não precisa aquele negócio de, pô, meu time tá bom. Não precisa. Só jogou, jogou e é isso, mano. Sua vaso. Essa é a dificuldade, caso você queira. Ô, droga. Caso você queira manter assim. Ai, Droblast, eu vou colocar no lugar da Aquateia. Já tá errando muito Aquateia mesmo. Então, vamos dar uma olhada. Ainda tô sem PP. Vamos dar uma olhada aqui em como é que é esse ataque. Morri, morri, morri. Ô, droga. Vai, vai, vai. Aí, e... É um Idle Pump. Só que físico. Maneiro, gostei. Valeu, jogo. Obrigado, DJ Tarma. Eu notei algo bem interessante aqui na parte inferior. Que tem um cara aqui que tá tampando essa parte. Ele diz que essa parte tá em construção. E que terá uma grande surpresa no próximo release. Que, no caso, é na próxima atualização do jogo. Esse aqui é o próprio Celadon Hotel. É um local do qual eu sempre fiquei meio confuso. Porque, no próprio jogo oficial, é um local que parece que vai ter alguma coisa. Além disso, ele tem uma passagem atrás. Lá, ele. Que não dá pra passar. Basicamente isso. É uma parada que sempre me deixou curioso. Aqui, aparentemente, o Tarma, DJ Tarma, que é o criador desse jogo, vai fazer alguma coisa em cima disso. E eu achei legal. Agora eu tô esperançoso. Ó, manteve esperança na minha mente. Além disso... Nossa, mano. Eu vou liberar a cidade. E eu vou pra um lugar que eu liberei. Eu quero vencer o ginásio, mas o modo explorador do Aventureira aqui tá brabo, mano. Tá brabo. Não tem condições. Aí. Olha ali. Já quero pegar um item que... Putz, cara. Ok. Ok. Consegui o item. Beleza. Desse lado aqui. Tem muito, muito, muito Pokémon Vador. Preciso doar esse fang urgentemente. Preciso pra caramba. Muito, muito mais do que urgente. Esse lugar tá me dizendo isso, cara. E, novamente, Strength. É, Strength. Eita, Prelo. Inteira de capéria veio ela. Ou ela veio antes. E eu não liberei a cidade ainda. Caramba. Que isso, cara? Eu imaginei que eu já tinha interagido ali. Pronto, jogo. Pronto. Pronto. E, se eu não me engano, é nessas cidades que você pega o Strength. Pelo menos oficialmente é aqui. Só que pra isso você precisa ir lá na zona Safari. E eu quero muito explorar a cidade inteira. Ver o que é que tem de novo. Tá aqui. Mano, uma coisa que eu não falei sobre aquela rota que a gente tava anteriormente, da bike, é que se você soltar o botão aqui, você não desce. E você pode andar aqui livremente. No oficial, nos jogos oficiais, você não pode andar livremente. Se você soltou, você desce. Se você tenta subir, você vai subir lento. Como se você estivesse subindo um morro. Talvez isso seja um morro. Não sei. Mas agora chegamos na cidade. É isso aí. Vamos explorar a cidade. A zona Safari tá... Não. É, cara. Quebra logo o ginásio. Depois tu... Depois tu explora, cara. Meu objetivo primordial é vencer o ginásio. Depois tu explorar. E olha eu aqui entrando nas casas já explorando. Não tem jeito. Enfim. Bora pro ginásio. O ginásio tá aqui. O líder tá ali. O líder tá ali. O boga. Gyarados, eu quero você aqui na frente. Agora sim, vamos começar esse Paranauê. Eu coloquei o Gyarados, porque normalmente ele coloca Pokémon Psic. Não só Pokémon Psic, como também coloca Pokémon Venenoso. Gyarados consegue derrubar os dois. Como? Ele tem Crunch e tem Bulldoze. Agora, qual das duas habilidades é Stab? Tipo, sai que eu não sei o que é Stab. Stab é a sua tipagem. É um golpe com a sua tipagem. Tipo aquático. Ó. A Idol Blast é um Stab pro Gyarados. E um golpe com a sua tipagem, um Move com a sua tipagem, recebe bônus de ataque. Só não sei a porcentagem, mas recebe. E aqui o único Stab que temos é a Idol Pump. Agora, o Crunch e o Bulldoze não são do tipo dele. Então tira alguns danozinhos a menos. Se comparado a Idol Blast. Mas mesmo assim, o Gyarados não deixa de ser um Pokémon bom. Quando o Moxie ativa, mano, é um bagulho lindo, cara. É um bagulho roubado, roubado, roubado. Eu não sei como não nerfalo isso ainda, cara. Mas o Moxie é bem roubado. E morri, e morri, morri nada. Morri nada, estou extremamente preparado. E aqui eles já estão fazendo um negócio diferente. Eles estão usando Pokémon de outra tipagem. Não tão mono. E chegamos no líder. Só reboquei um cara e chegamos no líder. Ah, você. Toma-lhe um Bulldoze e toma-lhe outro. Excelente. Acho que ele diminuiu o meu Attack Expression. Não sei exatamente. Toma-lhe você. A defesa do Mug, de física. Eu não sei se ele tem defesa alta. O seu HP dele é alto. Mas ele sempre sobrevive, mano. A tudo que eu uso nele. Isso é bizarramente bizarro. Agora cai você. Você também morreu. Já ativei dois Moxies. Esse aqui é o terceiro? Não, nem ativou Moxies, velho. Que triste. Agora ativou. Você também vai de base. O level dele está muito alto. O que é completamente assustador. O bicho começou a ser recuperado. Ah, vou morrer. Não vou morrer. Nada. Solado. 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 Surfizão. Somos capazes de usar o surf. Não quer dizer que eu peguei o surf. Agora podemos ir lá na zona Safari. Dar um piau nos Pokémon que estão lá. Talvez tenha a forma paradoxa nesse jogo. Não sei te dizer. Queria muito que tivesse. Mas eu não sei te dizer. Então foi uma parada que eu não procurei nos arquivos do jogo. Tem tudo lá no site, mano. O site de Pikachu, que é o site que você vai baixar o jogo. Caso você queira. Muito caro, moleque. Muito caro. Muito caro. Vou capturar geral. E aqui não tem limite de passos. Mas você tem 60 Pokébola para você usar do jeito que você quiser. Vem. Isso aí. Entra no Pokébola. Capturar tudo que eu vi. Posso capturar até 60 Pokémons se eles ficariam na Pokébola. Ih, meteu o pé. Acho que sei que eles fogem. Bora, Girafa. Maldita. Você que não está entendendo por que eu estou lançando Pokébola a rodo aqui. É justamente para pegarmos o número de 100 Pokémons. Para conseguirmos TM, etc, etc. Talvez eu volte aqui. Opa! 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 Eu nem vou poder usar mesmo. Não sei nem porque eu estou feliz. Cara, eu acho que é nesse jogo que a Zona Safari é completamente modificada. Eu acho que é nesse jogo. Não estou zoando. E ela é muito grande. Muito, muito, muito grande. Um nível superior. Absurdo. E do mal. Do tipo, estarei perdido. É legal. É legal que mantém a exploração. Mas o ruim é que tu vai se perder. Não é um Binti Cílio da vida, não. Mas você vai se perder. E se for do jeito que eu me lembro, vamos ter que pegar cima e direita. Minha memória é ruim. Aqui eu lembro. Mas agora eu só vou sair daqui depois que as minhas Pokébolas zerarem. Só assim. Fora isso, não vou sair. Vou me manter aqui. É. Acabou minha Pokébola. É isso aí. Acabasse. Agora, vamos ver se minha memória me ajuda. Eu me lembro que era o quê? Não era por lado, velho. Não era pra cá ainda. Eu... Era pra subir, velho. Tem tipo uma caverna, assim. Alguma coisa do tipo. E quantos Pokémon já tem aqui nessa bodega? 35? Ó, ok, ok, ok. Lembro que era pra esses lados de cá. Só que eu não sei se a minha memória me enganando. Se é esse o jogo. Mas se eu encontrar, eu ensino pra vocês certinho como é que eu fiz. Uma caverna ali. Eu falei? Falei que tinha uma caverna, pô. Ela aqui, moleque. Só que eu não lembro de ser essa. O jogo pode ter modificado bastante também. Isso não quer dizer que eu esteja errado. Ó. Aí, beleza. Não dá pra entrar. Só com o Strength. Sendo que você precisa do Strength. Essa é a parada avacalhada da situação. Cara, eu achei o lugar, entre aspas, mano. Eu achei um lugar diferenciado que é exatamente do jeito que eu me lembro. Só que olha aqui, cara. Avacalhou. Avacalhou demais, mano. Avacalhou demais, 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 demais. Mas, em compensação, eu peguei um número bem alto de Pokémon já, mano. Olha isso. Um número bem alto. Deixa eu mostrar pra vocês. Pegamos um total de 46 Pokémon. É isso aí, mano. Estamos conseguindo. Tô tentando ir rumo a 100. Ou mais. Eu me lembro que tinha essa árvore aqui e essa parede aqui, mano. Eu lembro disso aqui. Aí, se você viesse por esse lado, você tava no caminho certo. Mas, pode ser minha memória me enganando. Agora, eu vou sair daqui. E eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tacar em ripel e vou pra lá. Sim, eu vou tacar em ripel e vou pra zona safári. Lá tem, mano. Lá tem alguma coisa. Eu tenho certeza. Agora, vamos dar um rolhazão. Agora, eu tô indo pra descobrir de verdade. Agora, eu tô indo. Eu não vou voltar de mão de vazias. Não vou, pô. Não vou, pô. Aí. Putz, cara. Na moral, pô, mano. Que isso, cara. Que isso, cara. Consegui achar o strength. Basicamente, isso aqui é o strength. Ah, velho. Como foi que eu cheguei aqui, cara? Na moral, na moral, na moral. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Caracas. Mano, vou... Vou ver se eu reseto aqui e tento fazer os mesmos passos. Vamos lá. O que eu fiz foi, basicamente, isso aqui. Eu segui o instinto. Eu vim pra esse lado de cá. Primeiramente, eu comecei vindo pra esse lado. Beleza. E aqui, eu acho, acho. Tô no achismo aqui. Não tô na pura precisão, não. Eu não tinha visto essa caverna. Não sei se é porque eu tava muito focado. Mas eu peguei esse lado de cima. Aqui, eu desci essas escadas. Sim, desci as escadas. E eu encontrei algo semelhante a isso aqui, ó. Exato. Essa subida. Essa escada aqui. E essa subida. Eu achei bem peculiar. E bem aqui no canto tava o item. Exato. Bem aqui no canto. Tava o Gold... Gold ou Golden Teach? Acho que é Gold. Ferrou, moleque. Não sei. Gold Teach. Beleza. Agora, a partir daqui, eu vou meter o pé. E vou tentar encontrar aquela parte que tava me obrigando a usar o Strength. Agora, o jogo tá ficando daquele jeito, mano. Agora tá. Agora, finalmente, eu consigo ir pras passagens. Vou poder saciar minha curiosidade. Ah, moleque. Eu tenho que equipar esqueci. Aí, dá pra usar, pô. É isso, cara. Finalmente. Ô, coisa boa, moleque. Que delícia. Falando nisso, em TMs que eu posso usar, ou HMs que eu posso usar, aqui também tem uma parte que eu queria muito saber o que é que tem. Que, no caso, é aqui, ó. Bull 12, excelente. Sai geral da minha frente. E aí, cara, beleza. Ah, ele fala dos fósseis. O Amanat, Kabuto e Aerodact. Você consegue cavando. E é isso. Vocês se lembram que eu tinha dito que você usa Dig aqui nesses bagulho? É. E já era pra termos o Dig. Que o Dig é o TM28. Só que aqui nesse jogo não é o 28. Dê uma olhada. Esse aqui é o Mudboom, cara. O jogo, ele te avacalha por completo. Quando você acha que você tem alguma coisa, o jogo simplesmente diz, explora mais. Ó. O Zidig. O Gabá escavou. E pegou o Old Amb. Aparentemente, ele sempre pega os fósseis diferentes. Interessante. Posso vender os fósseis? Que se sim, isso aqui é um farm. E aqui eu saí em outro lugar. Aparentemente, tá todo mundo cavando. Maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Gostei. Sabe qual é engraçado? Não consigo me lembrar de uma parte sequer que você tem que usar o Strength. Ou Rock Smash. Não lembro. Agora que eu preciso, eu não me lembro. Só me lembro da Zona Safari. E como que eu cheguei naquela parte lá de cima? Eu só subi. Eu fui pra direita. E subi. Direita, cima. Direita, cima. Direita, cima. Eu vou tentar fazer isso de novo. Vou até deixar um save aqui. Porque eu vou... Não dá pra salvar. Não dá pra salvar. Mas enfim. Eu vou explorar. Eu vou tentar fazer isso de novo. Direita, cima. Direita, cima. Exato. Exato. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Exatamente. Ah, vacalhou muito, cara. Ah, quando eu acho que eu vou conseguir o jogo, simplesmente me prega uma peça. Maldito do caraca. Ah, velho. Na moral, na moral. Eu vou procurar mais lugares pra usar o Strength, mano. Muito mais lugares. Muito mais lugares. E tem mais uma coisa. Um local que eu tentava passar e eu não conseguia. Que no caso... Chega aqui. Vem comigo. Lavender. Vamos lá. Mais um local. Lavender. Aqui tinha tipo uma caverna. Aqui também, cara. Ó, ó. Esqueci completamente disso. PP Up. Valeu. Valeu a pena. Aqui, bem na parte superior, havia uma caverna. Havia uma caverna. Exatamente aqui. Alguma coisa na minha frente e... Kecleon. Exato. E agora? O que é que tem nessa caverna? Só que eu tirei o Flash. Calma aí que eu vou botar de novo. Ilumina pra nós. Beleza. E ó, que bom que eu tenho o Strength. Que bom que eu tenho o Strength. Senão eu ia vir à toa, mano. Na moral, de novo. Tem um Saring aqui, cara. Coisa boa. Ah, mentira. Não tem nada aqui, moleque. Não tem nada aqui, moleque. Não tem nada aqui, moleque. Caraca, na moral. Tudo isso pra nada. O cara me sacaneou muito, cara. O cara me sacaneou muito, muito, muito. Mas isso aqui não vai ficar assim, mano. Eu tenho certeza. Tem alguma coisa. Esse jogo é cheio de mistério, cara. Na moral. Vou descansar o cérebro que isso aqui já me deixou com... Eu diria cabelo branco, só que me deixou mais calvo. Que é isso. Espero que você te ajudasse de alguma forma. Aquele abraço. Beijo e ó... Mua! Mua!